E aí pessoal, tudo bem? Tamo aí de novo pessoal para mais um vídeo do nosso canal aí. Primeiramente, eu queria agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal, que faz parte do nosso canal. E gostaria de mandar um abraço a todos que fazem parte do grupo que a gente montou aqui do nosso canal. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a instalação de uma lâmpada tubular de LED com interruptor simples. Vamos ao vídeo pessoal? Bom pessoal, a lâmpada tubular de LED veio para substituir a lâmpada fluorescente, pois o principal benefício dela, a principal vantagem que o LED traz para a gente, é que ela é 50% mais econômica que a fluorescente. Uma outra grande vantagem é que ela não precisa de reator. E antes de instalar pessoal, a lâmpada tubular de LED, nós devemos primeiramente observar o diagrama de instalação que vem na própria embalagem da lâmpada. Aqui ela nos ensina, nos indica a instalação a se realizar. Está vendo? Nesse caso aqui, dessa lâmpada que nós vamos realizar essa instalação, será a fase de um lado e neutro do outro. Está ok? Aqui ela tem dica, uma forma de ligação incorreta. Olha lá, fase em um dos fios do soquete e neutro. No outro fio do soquete, porque o soquete vem com dois fios. Aí aqui, ela determina que esquema de ligação incorreta, fase e neutro entrando no mesmo soquete. Não pode, está vendo? Já tem outras marcas que com outras instalações diferentes, está ok? Tem outras marcas que já vai ser esta ligação aqui que vai ser a correta. E esse esqueminha que vai ser a ligação correta. E esse aqui já vai ser incorreto. Então, sempre a gente deve obedecer esse diagrama de instalação que vem na própria embalagem da lâmpada. Bom pessoal, é nesse painel que nós vamos executar a instalação da lâmpada tubular de LED com interruptor simples. aqui eu tenho o disjuntor que corresponde a esse circuito de iluminação que nós vamos instalar agora. Eu coloquei aqui um disjuntor para seccionar esse circuito. Aqui ele já está desenergizado para a gente fazer essa instalação. Nessa caixinha de baixo aqui é onde vai estar sendo instalado o interruptor simples. E aqui na parte de baixo a nossa lâmpada tubular de LED de 1,20. Está ok? Este é o interruptor simples que eu vou utilizar na demonstração do vídeo, pessoal. Ele é o interruptor simples da linha modular da Schneider. Está ok? No interruptor simples, pessoal, só tem esses dois bornes de ligação aqui. O 1 e o L. Está vendo? Os dois bornes. O de baixo já está vazio. E se você comprar de um outro modelo sempre eles vão dar essas duas opções aqui. Está ok? Sempre vai ser essas duas opções. Onde eu entro com a fase e saio com o retorno. E para a instalação do interruptor simples, pessoal, nós vamos levar um condutor fase do circuito de iluminação até o ponto onde vai ser instalado o interruptor como eu fiz aqui. Está ok? E nós vamos, pessoal, entrar com esse condutor fase em um desses bornes aqui. Nesse interruptor Schneider nós vamos entrar no borne L. Não sei se vai aparecer aí, mas o borne L está desse lado de cá do meu lado direito. Está ok? Nós vamos entrar no borne L. Se o senhor for um outro modelo você vai poder entrar em qualquer um aqui desses bornes. Está ok? Do interruptor que você comprar aí. Vai existir dois bornes e você vai entrar em um deles. Está ok? Com o condutor fase. E lembrando, pessoal, que para a instalação de acordo com a norma para a instalação do circuito de iluminação nós devemos estar utilizando cabo de bitola de no mínimo de um milímetro e meio. Eu já entrei, pessoal, com o condutor fase em um dos bornes do interruptor já. Está vendo? Meu condutor fase ele vem direto do meu circuito de iluminação. E ele entra em um dos bornes do interruptor. Nós vamos passar um condutor retorno. Eu estou utilizando aqui um cabo na cor amarela para retorno. Nós vamos levar e lembrando que cabos para circuitos fazem as cores só não pode ser azul e verde ou verde e amarelo. Está ok? Então, aqui nós estamos dentro da norma o condutor retorno na cor amarela e nós vamos levar fazer ele de retorno, pessoal. Nós vamos levar ele até um ponto um dos lados onde nós vamos ligar o receptáculo da lambda tubular de LED. Está ok? esse aqui. Condutor passado, pessoal. E o próximo passo agora é entrar com esse condutor chamado de retorno o retorno nosso retorno no outro borne do interruptor ficando desse jeito, pessoal. O condutor fase no interruptor e o retorno indo para um dos lados da minha lambda tubular de LED. Está ok? Vou deixar aqui na espera. Então, é isso. Agora eu vou encaixar esse interruptor modular aqui na sua placa no seu suporte. Interruptor colocado, pessoal. Agora eu vou colocar a tampa de acabamento a placa de acabamento certinho. O próximo passo agora, pessoal é nós levarmos o condutor neutro até um dos lados o outro lado da lâmpada tubular de LED. Prontinho, pessoal. Desse jeito aí, eu trouxe meu condutor neutro até o outro lado para alimentar o outro lado da lâmpada ficando dessa forma aí. Retorno de um lado da lâmpada tubular de LED e neutro do outro. O próximo passo agora, pessoal, é nós ligarmos o condutor neutro e o retorno no soquete da lâmpada. Está ok? Pois é esse soquete que alimenta aqui a nossa lâmpada. Está ok? e tem dois cabos saindo dele e o nosso condutor neutro e retorno vai alimentar esse soquete de cada lado da lâmpada. E para essa ligação, pessoal, da alimentação dos condutores aqui no soquete da lâmpada tubular de LED nós vamos fazer segundo ao diagrama do fabricante da lâmpada. Está ok? Nós vamos dar uma olhada nele aqui. Aqui está o esqueminho onde fase entra de um lado da lâmpada e neutro do outro. E aqui, pessoal, ela nos manda nós conectarmos as duas pernas dos fios que saem do soquete em um dos conectores. Está vendo? Os dois fios que saem do soquete entram em um conector. E aqui do outro lado também a mesma coisa. Os dois fios que saem do soquete ligam no outro condutor. Está ok? Então, nós vamos obedecer essa instalação aí. Esse diagrama do fabricante que nos manda conectarmos, ligarmos esses dois fios juntos de uma das pontas da lâmpada tubular de LED em um condutor. Ficando dessa forma aqui, pessoal. Eu uni os dois cabos que saem do soquete no meu condutor de alimentação. em um dos lados. Está vendo? O mesmo eu vou fazer do outro lado da nossa lâmpada. Aí, pessoal. Ficando desse jeito assim. As duas pontas eu emendei aqui no condutor retorno. Está ok? Agora eu vou isolar ficando dessa forma aí, pessoal. Já isolei. Retorno de um lado neutro do outro. Está ok? E lembrando, pessoal, que essas lâmpadas substituem as fluorescentes com o reator. Está ok? essa instalação. Para essa instalação você vai retirar o reator e instalar dessa forma aí. Retorno de um lado e neutro do outro. Diretamente, como você está vendo aí. Bom, pessoal, agora eu vou energizar o nosso circuito para a gente realizar o teste aí da nossa instalação. Ela ficou dessa forma. Não tem erro, pessoal. É simples. Agora aqui, ó, eu vou energizar o nosso circuito. Já energizei. E agora, pessoal, eu vou acionar o interruptor e a nossa lâmpada de LED tubular de LED já acendeu. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou, dê seu joinha, se inscreve no canal aí, bastante simples essa instalação, tá vendo? Instalação da lâmpada tubular de LED com interruptor simples. Passo a passo. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Tchau.